e olá meus amigos tudo ok que que fala o akira e estou aqui em nada isso mesmo não estou em nada vocês estão vendo esse computador aqui não sei se dá pra ver né porque essa bosta de iluminação é uma bosta mesmo hein então esse aqui é um computador tá bom esse aqui é um computador estão vendo esse troço aqui não vocês não estão vendo nem eu tô conseguindo ver nessa tela aqui também tem um ó não consigo mostrar que tá escuro esse troço aqui tá vendo esse troço aqui que eu uso pra ligar o computador claro que é cpu não sei o nome desses troços tem um troço que liga depois isso aqui liga também o outro não sei o que liga entendeu então eu não estou conseguindo gravar nenhum vídeo porque isso aqui desliga sozinho vamos ligar aqui ó vou ter ligado vocês não vão ver nada ó tá vendo acendeu lá ó não sei como eu tenho que gravar esse troço assim 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 deixa assim mesmo é deixe assim né então fique só vindo se trata aqui ai meu deus ela tá vendo ela tá pra ela sair tira aqui ó que bonitinho vou gravar mais game play assim ó ó como é que eu vou gravar mais game play de gta 5 ó ó assim eu vou com a telinha só tá gravando bonitinho vou gravar assim ó meus coisa de gta é esse daqui que eu uso pra caderno isso eu não sei o nome esse aqui que eu uso pra não não esse aqui é esse aqui que eu uso pra gravar viu interessante né ó com tudo aqui ó ó esse aqui que eu uso pra gravar que bosta né eu sei ó ó ó vocês estão vendo não isso aqui é minha coisa de tela vocês podem estar vendo aqui ó ó que bonitinho ó que belidinho ó como eu sou lindo vamos fechar aqui esse troço aqui que eu não sei porque tá aqui eu quero gravar um jogo pra vocês ó aqui ó esse bonito bacana negócio joguinho todo mundo gosta desse jogo não ninguém conhece provavelmente olha aqui vem aqui aí ó espera tá carregando vou gravar minhas game press ó vou gravar minhas game press ó que belezinha cê tá travando cê tá travando maldito deus morra vai joguinho vai joguinho vai joguinho cê tá vendo esse aqui é o é o é o é o torrô nanan esse aqui ó o o esse troço aí vamos começar a jogar ó legal né esse joguinho né parece legal mas fique vendo o que vai acontecer com esse computador fique só vendo vou colocar aqui tem essa personagem lindinha aqui essa também que é uma bruxinha gostosinha vou colocar aqui gostosinho olha que legal eu sou tipo bicho que controla não sei o que que é isso que tem que tirar nossa e agora como é que vou fazer não cês tão vendo nossa que lag pra mim tá lag nossa como sou vesgo mata mata as bucha nós estamos usando o especial aqui né o salário de cara nossa tô criando tudo errado então cês tão vendo né como é que o computador é ótimo meu computador ó tá vendo fique vendo só que daqui a pouco ele vai desligar nossa eu nem percebi que é um acho que é daqui a pouco ele vai desligar na minha cara ó ó ó se você acha que eu vou desligar assim do nada só só porque desculpa pra não gravar vídeo ó ó viu ó minha mão aqui ó eu tava segurando tava mexendo aqui e segurando a tela do tablet e desligou na minha cara viu 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 maldito viu ó tá vendo esse computador tá tá desligando sozinho meu deus do céu cês viram né eu não tô mentindo pra vocês então é isso mesmo se você souber como resolver esse problema aí porque tá desligando toda hora sozinho tentei pesquisei lá no meu tablet tentei pesquisei lá no meu celular pesquisei em todo lugar pra ver se eu consegui tentei pesquisei lá no pelos com plugging que time me te E aí